Capítulo 986, Punição Tradução, Lachuel Revisão, Lord Atrocitus Um trapaceiro foi encontrado e será punido, a voz do ancião transparente soou nos ouvidos de todos. Quem trapaceou? Alguém perguntou imediatamente. Os príncipes só podiam dirigir seus membros dentro do palácio do labirinto. Quanto aos que estavam fora do palácio do labirinto, eles não podiam fazer nada. Isso significava que o trapaceiro era provavelmente alguém dentro do palácio do labirinto. Que tipo de punição eles vão dar? Houve situações como essa no passado em julgamentos do príncipe herdeiro anteriores. A punição geralmente é algo que restringe o trapaceiro e torna os desafios desvantajosos para eles. Os olhos de um experiente quase Lorde Sagrado brilharam. No entanto, ninguém sabia quem era o trapaceiro, e eles não sabiam como esse ancião transparente decidiu que alguém era um trapaceiro. Dentro do palácio do labirinto. Miau miau. O pequeno gato ladrão apareceu de repente no ombro de Zhao Feng e apontou para o olho esquerdo com uma expressão de satisfação. Um. Zhao Feng imediatamente circulou seu olho esquerdo e olhou para o pequeno gato ladrão. Miau miau. O pequeno gato ladrão evitou instantaneamente o olhar de Zhao Feng e se transformou em um relâmpago de luz que entrou no mundo espacial e nevoado. Parece que o trapaceiro sou eu, concluiu Zhao Feng pela expressão do pequeno gato ladrão. Ele não sabia que usar o olho esquerdo resultaria em ser declarado trapaceiro. O castigo das cidades legado do céu provavelmente seria muito ruim. Ao mesmo tempo, uma voz mecânica fria e poderosa soou na mente de Zhao Feng. Como você tem um item ou ferramenta que pode ver através dos objetos, isso afetou fortemente as regras do labirinto e a justiça do jogo. Portanto, você será punido. Em primeiro lugar, sua localização será revelada a todos no palácio do labirinto. Eles serão capazes de perceber sua localização aproximada. Em segundo lugar, você não pode sair do jogo a menos que perca três vezes a quantidade normal de providência dracônica. Em terceiro lugar, você será odiado pelos vários personagens dos cenários e se tornará o vilão. Zhao Feng parou por um longo tempo antes de gritar, esse é o castigo. Zhao Feng soltou um suspiro instantaneamente. Ele originalmente pensou que a cidade legado do céu o julgaria pessoalmente ou algo assim. Parece que eu estava preocupado por nada. As três regras afetaram apenas o jogo e deram uma desvantagem ao trapaceiro. He he, isso será muito mais fácil. Zhao Feng de repente começou a sorrir. A primeira parte da punição permitiu que todos no palácio do labirinto sentissem a localização de Zhao Feng. Isso significava que os membros restantes se moveriam em direção a ele. Isso seria um pesadelo para qualquer pessoa em circunstâncias normais, mas era exatamente isso que Zhao Feng queria. A segunda regra era que Zhao Feng tinha que perder pelo menos três vezes mais providência dracônica do que as outras antes que ele pudesse sair. No entanto, Zhao Feng não achou que ele teria uma quantidade negativa de providência dracônica no final. Portanto, ele ignorou completamente esse castigo. A terceira regra, odiado pelos personagens e se tornar o vilão. Zhao Feng hesitou por um momento. Ele não entendeu como isso o afetaria. Ele realmente não se importava em ser o vilão, já que tudo no cenário era falso de qualquer maneira. No entanto, ser odiado pelos personagens. Em suma, esses três castigos não afetaram muito Zhao Feng. O primeiro castigo foi na verdade uma recompensa para ele. Ao mesmo tempo, uma voz mecânica soou na mente de todos os outros no Palácio do Labirinto. Todos vocês agora podem sentir a localização aproximada do trapaceiro. Se você derrotar o trapaceiro, poderá obter muitas recompensas. Todos os outros, exceto Zhao Feng, ficaram surpresos. Quem é o trapaceiro? Esta foi a primeira pergunta no coração de todos. De qualquer maneira, derrotar o trapaceiro dava recompensas extras, então todos começaram a se mover em uma certa direção. Nono príncipe, diga ao velho e isso King Lin para não procurar o trapaceiro. Zhao Feng ouviu o anúncio através de Di Kai, então avisou o nono príncipe. Quando dois membros da mesma equipe se encontraram, eles precisavam lutar também, então os príncipes tentaram espalhar seus membros. Irmão Zhao, você é o trapaceiro. O nono príncipe gaguejou. Sim, respondeu Zhao Feng simplesmente. Não é como se ele tivesse trapaceado de propósito. Oh, tudo bem. O nono príncipe tinha linhas negras em sua testa. Como esperado, Zhao Feng era diferente do resto, não importa o que ele fizesse. Enquanto todo mundo ainda estava tentando entender as regras e o ambiente, Zhao Feng já havia começado a trapacear. Zhao Feng, o castigo por trapaça, o nono príncipe estava um pouco preocupado. O ancião transparente no céu não contou a ninguém quem era o trapaceiro e não disse que punições o trapaceiro recebeu. Você não precisa se preocupar com isso. Não é nada importante. Disse Zhao Feng com urgência. Ele já viu algumas figuras através da parede com o olho esquerdo. Ok, então tenha cuidado. Vendo que Zhao Feng não queria lhe contar, o nono príncipe não continuou perguntando. Velho Yi, Su Kingling, não se mova em direção ao trapaceiro. Ele é Zhao Feng, o nono príncipe e imediatamente enviou uma mensagem. Em outro lugar. O trapaceiro deve estar por aqui. Só não sei a que distância ele está. Onze pé, do culto demônio terrestre da equipe do décimo terceiro príncipe, tinha uma expressão solene. Mesmo que ele não soubesse a identidade do trapaceiro, ele ainda se moveu instintivamente nessa direção. Onze pé, cuidado. Zhao Feng está bem ao seu lado. O décimo terceiro príncipe imediatamente enviou uma mensagem quando viu a situação em que Onze pé estava. Era óbvio que o décimo terceiro príncipe precisava direcionar muitas pessoas de uma só vez e estava levemente impotente. Zhao Feng está perto. O coração de Onze pé tremeu e ele imediatamente recuou. Ele sabia que não era o par de Zhao Feng e sabia que ele tinha muitas habilidades. Zhao Feng teve uma grande vantagem nos cenários. — He he, você quer correr. Zhao Feng revelou um sorriso frio enquanto espalhava suas asas escarlates do relâmpago e usava sua técnica para voar pelo Palácio do Labirinto. Onze pé não conseguia ver Zhao Feng e só conseguia escapar sob as instruções do décimo terceiro príncipe. Ele não era muito ágil no Palácio do Labirinto. Por outro lado, Zhao Feng já havia trancado em Onze pé. Ele conhecia bem a paisagem e logo alcançou ó. Ué! O cenário ao redor começou a mudar e uma cidade povoada apareceu à vista. Droga, é uma fase de luta. O coração de Onze pé caiu. Ele já havia testemunhado a derrota do Lorde Sagrado Alma Negra, e Onze pé não tinha confiança em derrotar Zhao Feng. Vocês dois lutaram até empatar, mas eu só tenho uma filha. Que tal isso, minha filha jogará uma bola de seda e quem a receber será gênero da família Shen. Um homem gordinho de meia idade falou de dentro de um prédio de cem metros de altura em frente ao palco. Onze pé levantou a cabeça e olhou em volta. Aplausos e palavras de parabéns soaram abaixo do palco. Os dois são muito habilidosos e fortes. Parabéns! Gostaria de saber quem poderá se casar com a filha da família Shen. Uma mulher bonita em um vestido de noiva vermelho dentro do edifício da celebração olhou timidamente para Onze pé. Ao lado dela estava um jovem criado e o homem gordinho de meia idade. Não é uma luta. Onze pé estava muito feliz. O cenário aqui mostrou que ele e Zhao Feng já haviam empatado após uma luta. Pelo que parece, quem receber a bola de seda será o vencedor. Zhao Feng começou a pensar. A mulher bonita dentro do edifício olhou para Zhao Feng e revelou uma expressão desdenhosa. Pai, esse jovem é feio e não tem caráter algum. Ele veste roupas ruins e irradia um cheiro repugnante, sussurrou a preciosa filha da família Shen. Filha, agora que você falou sobre isso, eu também posso sentir. O homem gordinho de meia idade inspecionou Zhao Feng com nojo. Por outro lado, aquele homem de meia idade é firme e maduro. A sabedoria parece irradiar de seus olhos. Ele é tão charmoso. A mulher bonita cujo noivo estava prestes a ser decidido olhou para Onze pé com um rubor e não se atreveu a olhá-lo nos olhos. A conversa deles obviamente não escapou dos ouvidos de Zhao Feng e Onze pé. Isso, isso, Onze pé estava atordoado e seu rosto ficou vermelho. De repente, ele sentiu como se tivesse se tornado o protagonista nesse cenário, todos os personagens pareciam gostar dele. Então, é isso que significa ser odiado pelos personagens. Zhao Feng ficou sem palavras. Os personagens olhavam para ele com desdém. A galo. A mulher do prédio olhou amorosamente para Onze pé antes de jogar a bola de seda. O quê? Onze pé chamou instantaneamente. Ele e Zhao Feng estavam de pé em lados opostos do palco, mas a mulher bonita havia atirado a bola de seda diretamente em direção a Onze pé. Até Onze pé ficou um pouco envergonhado. He he! Zhao Feng, a vitória é minha! Onze pé saltou em direção a bola de seda. Ruff! Zhao Feng murmurou friamente. Ele finalmente entendeu o que o terceiro castigo significava. Zhao Feng estaria em desvantagem em quase todos os cenários. De acordo com o cenário deste jogo, ele e Onze pé não podiam atacar um ao outro, apenas podiam tentar obter a bola de seda. No entanto, a bola de seda voou em direção a Onze pé e estava muito longe de Zhao Feng. Se o oponente de Zhao Feng fosse um Lorde Sagrado, ele já poderia ter perdido. Miau miau! O pequeno gato ladrão apareceu acima do ombro de Zhao Feng e deu um tapinha em Zhao Feng, como se o estivesse confortando. Hau! O colar dourado escuro se transformou em um chicote. Ué! O pequeno gato ladrão puxou o chicote em um arco e relâmpagos de luz dourada dispararam em direção à bola de seda. Ush! Os relâmpagos de luz dourada escura voltaram com a bola de seda. A arma do pequeno gato ladrão havia sido aprimorada pela Cidade Legado do Céu e era muito mais ágil do que antes. Zhao Feng pegou a bola de seda. O quê? Como isso é possível? Onze pé ficou surpreso ao olhar para o chicote nas patas do pequeno gato ladrão. Como esse herói pegou a bola de seda, minha filha será sua. O homem gordinho de meia à idade do prédio suspirou. A bola de seda que Zhao Feng pegou transformou-se em uma flor vermelha brilhante com um cheiro agradável que o acalmou quando o sentiu. Vencedor, Zhao Feng! Uma onda de providência dracônica entrou no jade do dragão de Zhao Feng. Onze pé, eu já te avisei, mas Zhao Feng ainda o alcançou, e então você perdeu. O rugido enfurecido do décimo terceiro príncipe soou na mente de Onze pé. Ué! O cenário desapareceu e Zhao Feng apareceu no Palácio do Labirinto mais uma vez. Todo mundo havia perdido a localização do trapaceiro agora, mas depois que Zhao Feng apareceu em um local aleatório no Palácio do Labirinto, eles foram direcionados para ele novamente. O trapaceiro está nessa direção. Muitos concorrentes olharam na direção da localização de Zhao Feng.